Obrigado. Obrigado. Eu ainda não tenho um texto definitivo, o que eu fiz foi alguns segmentos, meio que naturalmente, durante a pesquisa que eu estava fazendo, eles foram surgindo, foram aparecendo, então eu fui anotando. Bem na hora que eu ia reunir tudo isso, do ponto de vista sequencial, foi que eu me interrompi para fazer o trabalho lá da Terezinha. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque o trabalho que eu sempre já tinha escolhido um tema e tinha enviado para eles, depois eu comecei a estudar e vi que eu tinha me metido numa situação mais rascada daquelas. Porque a pesquisa me mostrou que eu não devia ter escolhido aquele tema para essa circunstância, que era muito mais complexo do que eu tinha condição de dar conta no período e mesmo assim tinha que fazer, foi meio complicado. Então foi bom até que eu interrompi no momento que eu achei que era cedo e tal, mas na verdade não era cedo, era tarde já. Então eu vou para lá, vou fazer o melhor que nem escoteiro, sempre faremos o melhor e ver o que que dá. Até porque é um tema que na psicanálise faz falta realmente, que é basicamente a questão, a minha velha questão do corpo, de Freud, que eu trabalho já há muito tempo. Só que eu comecei a abordar de um ponto isso a Kantiano, para testar a possibilidade de fazer uma análise inspirada pelo Valparin, fazer uma análise Kantiana no Freud a partir do do conceito de antinomia, da razão, para ver se isso se aplicava no caso do corpo com o psiquismo. Isso foi inspirado para mim por uma banca que eu fui no segundo semestre do ano passado na Federal, e a professora se colocou a questão, que é uma questão legítima ao mesmo. Aliás, nem sei se é possível falar de corpo e psicanálise. Falou desse jeito, né? E, bom, como se sabe, eu escrevi um livro sobre o conceito de corpo em Freud, né? E o próprio Valparin aqui no ano passado falou, não existe conceito de corpo em Freud, entendeu? Mas isso é um lado da antinomia, assim, tudo é visto do ponto de vista psíquico. Só que quando a gente vai para a metapsicologia, que é justamente o que o Valparin quer evitar, porque na verdade não é, quer dizer, de um ponto de vista legítimo, ele quer evitar, não é que ele evite o que eu não conheça, evite o que eu fiz, porque ele literalmente tem um outro projeto. E, dentro desse projeto dele, ele evita isso. Evita por razões justas e legítimas, do jeito dele. Só que isso me impulsiona, né? No sentido assim, que bom, se existe o ponto de vista do psiquismo, tudo tem que ser visto do ponto de vista do psiquismo. Por outro lado, tem tudo isso aqui que a gente, como o outro viés vai ver hoje, que é a questão da metapsicologia e o quanto essa história filogenética, ela tem um lugar importante na teoria, é uma coisa discernível, não é uma coisa discernível, é uma coisa assim que a gente inventa, né? A nossa metapsicologia a gente inventa, diria o Cazuza, não foi isso que ele falou, o nosso amor a gente inventa, a nossa metapsicologia a gente inventa. Não é nem assim, ela está lá. E ela diz respeito às preocupações legítimas do Freud. Então, esse corpo, na verdade, ele é também, sim, uma herança biológica e uma aposta do Freud. Embora, naquela nota lá dos três ensaios, que ele foi acrescentando, né? Os três ensaios é o texto mais modificado pelo Freud ao longo da história dele. É o texto mais trabalhado, retrabalhado. Ele vai retrabalhar de novo no contexto do Além do princípio do prazer. E aí ele lança essa nota, depois de 1917, 1919 e 1920, ele lança essa nota, falando do ponto de vista filogenético, antogenético e atual. E que a psicanálise considera esses três pontos civis, mas toma as coisas do ponto de vista psíquico. Essa é a essência da nota. Mas isso não quer dizer que ele desconsidere. Nós não somos, como diria o Schopenhauer, cabeças aladas em um anjo sem corpo algum. Não dá. Dá pra encarar, entendeu? A questão é que você não trabalha na clínica com o corpo, você trabalha com o psiquismo. Embora as questões do corpo estejam o tempo inteiro vistas de um ponto de vista psíquico. Mas não dá pra desconsiderar. Por exemplo, aqui tem certas coisas que não são muito bem compreendidas exclusivamente do ponto de vista crítico. Não são. Ou, por exemplo, simplesmente do atual. E aqui, essa outra pesquisa que eu estou fazendo, ela conflui, porque é justamente sobre as origens da metapsicologia. E aí, naturalmente, eu sou instigado de um lado ou de outro. Também a vinda do Luiz Eduardo, as conversas. Então eu comecei a dar uma olhada em certas coisas do meu ponto de vista em relação aos meus interesses particulares. Então, esse é o histórico que eu cheguei aqui hoje, esse papo dessa conversa, eu vou falar aqui. Basicamente é isso. Então, do ponto de vista de saber se tem uma antinomia ou não, significa sim. Se existem determinadas conclusões racionais às quais a gente pode chegar, que são mutuamente excludentes e ambas encontram legitimidade simultaneamente. Elas são mutuamente excludentes, porém ambas legítimas, igualmente legítimas, frente à nossa racionalidade. As antinomias kantianas, fora da terceira, elas são um pouco conflito de ideias metafísicas com ideias empíricas. Por exemplo, o mundo foi criado por Deus, mas o mundo tem que poder ser explicado apenas por causas naturais. Duas coisas que ambas têm sustentação, mas ao mesmo tempo não dá para a gente admitir que no frigido dos ovos, ambas sejam verdade. A questão é que a gente não pode discernir o quanto cada uma dessas proposições é verdadeira ou falsa. Então, há um discernível aí. Só que assim, discernível é exatamente para o nosso modo de conhecimento. e por isso eu fiz uma lógica. Tanto é verdade afirmar que o mundo teve um princípio, quanto que ele não teve um princípio. A gente não tem essa capacidade de dar um check mark nessa questão. Senão, os problemas estarem todos resolvidos. Então, tem coisas assim. Essa questão em relação ao Freud, a gente está lidando, na verdade, com duas coisas empíricas. Duas coisas empíricas. O corpo é constatado. O corpo, em alemão, você tem, inclusive, duas palavras para discernir. Existe o Körper, que se refere ao corpo físico, um corpo sólido geométrico, um corpo natural, um corpo anatômico. E Leib, que é esse corpo de um modo mais geral, mais humanizado, mais relativo à experiência que a gente tem do corpo. Ou seja, daria para dizer que esse é um conceito que se adapta bem à ideia de um corpo de um ponto de vista psíquico. É usado naturalmente no alemão. Não necessariamente desse jeito que você está fazendo aqui. Mas, em geral, naturalmente, você tem a preferência, quando a gente fala de pessoas, laica. E quando a gente vai falar de um ponto de vista físico, o Körper, que é um termo latino, parecido com o nosso corpo. Cörper. Körper. Para ser dele, literal. Uma vez, na Alemanha, eu peguei um livro de um brasileiro, que ele tinha escrito em alemão, só que com a fonética do português. Então, assim, tipo, ele pegava a pronúncia correta, não só que escrevia essa pronúncia em português. Como se fosse um, enfim, no dicionário, quando eles querem informar qual seria a pronúncia, por exemplo, no dicionário português e francês. Eles colocam lá, mais ou menos, como é que você queria que pronunciar. Qual seria a fonética do corpo. Então, o cara escreveu o livro todo em linguagem, assim, né? Então, é muito engraçado. Mas o fato é que essa distinção dos dois tipos de corpo já está na linguagem também. Um deles é uma coisa que é mais presente para nós, que é a ideia subjetiva do corpo. E que, obviamente, tem toda a relação com a psicanálise, a questão das zonas erógenas, as distorções. Ontem, foi lá na clínica, as pessoas que têm problemas, né, assim, com a questão do corpo, a mudança do estado de espírito, emagrece ou engorda a pessoa. Então, a pessoa falou, não, ela estava melhor essa semana, estava sol, não sei o que, né? Parece que eu até emagreci, né? Foi o comentário. Então, assim, o corpo é tomado, de verdade, de um ponto de vista psíquico. A pessoa está se sentindo muito feia hoje, ou muito linda, né? E é a mesma pessoa que estava aqui ontem, que estará amanhã. A gente não tem um salto qualitativo, assim, né? Não dá para depreciar, não dá para melhorar tanto. A gente está procurando, salvo situações fora do comum, né? Mas essa percepção que a gente tem, definitivamente, ela determina muita coisa, né? Na psicose, a pessoa acha que está sem órgãos, desapareceu o estômago, não tem mais estômago. Não adianta você falar para a pessoa que ela tem cérebro. Ela diz, não, ela não tem mais cérebro. Hoje, ela acordou sem cérebro. O que seria uma metáfora, de um modo geral, acaba virando uma coisa. E o que que eu estou me propondo a fazer aqui hoje? Nós olharmos como que... Começarmos a olhar, na verdade, através do que que o Luiz Eduardo me influenciou? Foi olhar as cartas. Esse é o ponto, né? De rever essas cartas, seguir mais ou menos o método dele para verificar algumas coisas desse ponto de vista, para ver como é que é. As cartas da fris. Não apenas. Não apenas. As cartas que me importavam, vamos dizer assim. As cartas que falavam, de algum modo, desse início da metapsicologia, dos começos, inclusive a escolha das palavras, das inseguranças. Enfim, bater papo ali, mais íntimo. Porque é bem nítido. Isso é uma coisa que o Luiz Eduardo reparou para a gente, que é um fato. É que o que está nas cartas, o que está na literatura, comparativamente assim, dá, muitas vezes, uma visão dêntica. O grau de segurança, por exemplo, que ele tem em relação com o que está falando. Às vezes, quando você escreve um texto, é exatamente o que você está procurando. Estabelecer aquela linguagem no melhor modo possível para os outros, para qualquer leitor, né? É uma responsabilidade muito leve, você vai nessa coisa muito leve. A pessoa procura dar o melhor acabamento possível. Logicamente, não vai usar um discurso todo fragmentado, de dúvida. Não tem intimidade com o leitor nenhum e luta. O que você acha? Amável leitor desse nome em metapsicologia, caixa-candimente, né? Tipo, um leitor que pode estar daqui a 100 anos mesmo do teu livro. A tendência é você tentar aprontar alguma coisa que tenha um caráter senão definitivo, pelo menos plausível, algo que seja uma conclusão aceitável a respeito do tempo que você está falando. Senão, nenhum artigo numa dissertação, numa testa, ninguém faz nada diferente disso, né? Mas sei lá que eu comecei a pesquisar sobre esse assunto. Talvez a banca possa me dizer porque eu comecei, porque, de novo em contas, eu não fiz análise sobre isso. Ninguém vai fazer defesa desse jeito. A pessoa vai tentar minimamente estruturar um discurso. Só que aquilo que não está estruturado, muitas vezes, é fato. É muito revelador das circunstâncias de criação do determinado pensamento, mas também daquilo que não está efetivamente estruturado, mesmo que pareça a pessoa. Pode, digamos assim, ser dito de uma forma, mas vivenciado de outra. Então, tem umas coisas assim, né? Esses pontos de vista filogenéticos e atual, eles não estão ali por acaso. Não é simplesmente capricho. E, por isso, prega uma necessidade, uma necessidade de estruturação teórica, de um trabalho clínico, que... Ele precisa saber o que ele pode esperar, o que ele é possível conhecer e o que ele pode esperar disso que está sendo investigado. E que, de certo modo, reúna aquilo que está posto na clínica, de um ponto de vista mais amplo. Não apenas mais amplo em relação ao vínculo, mas em relação ao ser humano e em relação ao contexto histórico da presença do ser humano, como cultura e mesmo como uma história do organismo humano. O que que pode um organismo? O que que pode? Ele pode reter coisas? Ele pode reter a memória da existência organicamente com a vida? O corpo atual pode ser um precipitado de vivências antigas. Um precipitado de uma expressão utilizada por ele? De vivências antigas da espécie? Em que nível isso pode acontecer? E como que, por exemplo, a própria cultura se mistura com isso? São perguntas... Isso é fácil. Eu vou tomar tudo do ponto de vista desse indivíduo determinado que aparece aqui no clínico? Tudo bem. Mas quais as implicações prévias dessa presença? A que que essa presença responde de um modo mais abrangente? A experiência dele acaba no princípio da vida? Ou ela se estende historicamente para a pré-história? Até que ponto que a gente pode dizer que nós somos só a nossa própria experiência pessoal? Que o nosso organismo ainda não tem determinações prévias? E aí, um outro projeto também misturado com esse. Bom, toda a metafísica, e aí... Toda a metafísica está aí se colocando para falar de questões fundamentais do ser humano. Questões que não são as imediatas. Questões mais abrangentes. Questões que vão dar um sentido para a própria existência. Tanto o contexto orgânico, quanto o ciclo... Enfim, vamos construir esse fenômeno de fora para dentro. Então, você coloca uma sobre determinação dos fenômenos, uma explicação do próprio fenômeno. Daí você tem dois vieses. Ou, a partir de causas transcendentes, ou seja, causas que não têm relação direta com o mundo impido, a não ser determinando o seu nome impido, mas não sendo determinadas por ele. Causas de mão única, que vem do suprassensível, né? De Deus, da... Enfim... Cosmologia, de uma cosmogonia, né? Cosmogonia como a história dos deuses, né? E aí, a consequência disso é a nossa existência impida. Ou a gente tem uma explicação cosmológica, no sentido universo físico, como que ele sobredetermina esse mundo impido nosso. Então, se explica o mundo por causas exteriores ao próprio mundo, ou se explica o mundo a partir do próprio mundo. E, a partir disso, é possível interpretar todos esses fenômenos que anteriormente foram interpretados pela metafísica, de um ponto de vista psicanalítico. Ou seja, ele está literalmente fazendo a metafísica imamente do Schopenhauer por um viés psicanalítico. Explicado muito a partir do próprio mundo. Mas, não apenas explicado muito a partir do próprio mundo. Explicar o mundo a partir das nossas condições psíquicas. do que ele foca mais, ele faz um ajuste um pouco mais fino do que obter tudo isso. A partir de onde? Qual é o ponto de vista? A partir do qual eu paro? Um aparelho psíquico. Como que a coisa se estrutura para um aparelho psíquico? Então, é possível analisar todos os fenômenos que já foram analisados por um viés metafísico, e, ao ponto de vista, o meta psicanalítico. o meta psicanalítico. O meta psicanalítico. Então, o meta, ele coloca um hinter. Entre parênteses. Quando ele vai perguntar para o Fliess se o Fliess concorda com esse nome. Então, é exatamente aquela explicação que eu já tinha dado lá atrás para vocês. Nem tinha visto, assim, essa explicação dele. Mas, antes, quando eu estava analisando pelo viés Schopenhaueriano, eu já tinha sacado. E que não é apenas o que está além da experiência, mas também o que só traz o definso meta. Meta não é só o que está além. O que está além é exatamente essa metafísica transcendente. Se perguntar pelo além, o mundo do além, se dá uma expressão, coloque a alma. O mundo do além. Agora, existe também essa explicação do mundo a partir das condições psíquicas da própria humanidade. Quer dizer, essa própria explicação transcendente, ela tem uma explicação psicológica, ele vai dizer. E mais do que isso, meta psicológica. Porque senão, se você fica só no psicológico, você tem que ficar justamente nessas relações clínicas imediatas. transferências daquilo com o que vocês vinham trabalhando, e a gente vinha trabalhando com o equipamento. As condições discerníveis que aparecem na clínica. Discerníveis a partir da própria clínica. Mas isso dá, fornece ao trabalho de uma imagem insuficiente dos fatos. porque surgem várias questões que se impõem a ele para o próprio processo, décadas, que ele vai cada vez tendo que lidar com o problema, e tentar algum tipo de explicação mais abrangente. Por isso que, ele vai falar lá no livro do princípio do prazer, que ele, há muito tempo, ia tentando controlar essa tendência especulativa, ou seja, a tendência a fazer filosofia, a olhar as coisas de um ponto de vista filosófico, para poder ficar o máximo que ele podia olhando as coisas a partir da própria clínica. E é muito difícil. Por quê? Porque as nossas próprias condições psíquicas, elas exigem explicações. Não é porque você não tem algo discernível que você não se faz a pergunta. isso é próprio do nosso uso da linguagem. As condições de uso da linguagem nos levam a sempre fazer perguntas por aquilo que não é imediatamente discernível. E até porque ele se propõe a descentrar emigmas. Ele parte desse pressuposto. Não é nisso que ele fica, mas ele parte desse pressuposto. da necessidade de decifitar esse enigma do que está por trás das manifestações psíquicas. E se é possível, por exemplo, você falar que as causas são todas elas ligadas com a experiência, a experiência efetiva da pessoa, ou se ela é sobredeterminada, não por um mundo transcendente, mas ela é sobredeterminada pela história dos organismos que nos precedem. Ou seja, a história na qual a gente é incluído como organismo. E aí que vem a história do Lamarck. O Lamarck, ele é utilizado aí como uma chave de leitura do psíquico, desse ponto de vista. Então, imaginar que todos os pontos anteriores de passagem dessa história dos organismos deixou não apenas rastros, mas marcas determinadas, pontos de fixação. Pontos de fixação vocês conhecem, né? A ideia de um progresso e de um regresso. E a ideia de quê? O regresso é para pontos de fixação previamente, instituídos pela própria experiência originária daquela série de organismos. E que o progresso não é um progresso do ponto de vista positivista, ou do ponto de vista hegeliano, a ideia de que há um ponto ao qual se deve chegar a um ponto, considerando, por exemplo, que talvez a gente possa colocar aí, a ideia da entropia. Mesmo assim. Mas não é, como um regro, uma coisa que ele vá a concluir que é isso que vai chegar ineditavelmente. Na verdade, o Freud não há essa pergunta a respeito das coisas. E quando chega ali mais ou menos em 1917, ele está bem balançado com a coisa da metapsilógica. Está bem balançado. E tem muitas dúvidas. parte de um período aí que vai de 1896 até 1917 nessa história. Qual é a metapsilogia? 21 anos. Metapsilogia. É, assim, falas a respeito, cartas, os textos específicos que eu vou mencionar aqui, aqueles que são considerados textos metapsilógicos. Apesar de a gente ver metapsilogia em tudo, né? Até mesmo, houve o Parique ali nas leituras dele, que, por exemplo, ele se depara com a metapsilogia infiltrada, né? Em meio de conceitos clínicos, de repente, o Freud solta lá uma pulsão. A pulsão sai correndo, e ele não se dá o trabalho dele. Porque ele não é filósofo, ele é um psicanalista. Então, ele não tem esse mesmo tipo de cabeça, né? Que um filósofo, opa! Pega essa pulsão pelo rabo, deixa ela pra fora da sala, que ela não participa desse texto. Não é assim que o Freud faz. O Freud, em vez em quando, ele larga as coisas e deixa lá. Você vindo comigo. O filósofo não faria isso. O grau de articulação teria que ser mais sistemático, mais preciso. uma exigência filosófica que o psicanalista não necessariamente vai compartilhar. Até porque ele não se considera um filósofo. Não teria porque se considerar. Por mais que exista sempre muita filosofia e qualquer tipo de concepção, né? mesmo que você faça uma articulação teórica, tem que ter filosofia ali, não tem que escapar. Mas pode não ser o foco. Então, ele coloca essas coisas. e ali, mais ou menos em 1917, ele está efetivamente bem, assim, vamos dizer assim, entre 1917 e 1919, bem desarticulado em relação a isso. Tá? Sérias dúvidas a respeito dos resultados. né? Porque, especialmente em 19, ele vai falar ali, depois eu vou aos textos e a gente vai ver isso com mais paciência. Só pra fazer uma... uma ordenação geral, assim. Ele vai começar a se referir à metapsicologia como uma fantasia científica. porque essa fantasia, né, ela tem que ser, ela vai ser submetida sempre, como qualquer coisa do gênero, ao crivo empírico, né, do que que realmente é possível e do que que não é possível. Daquilo que existe e daquilo que não existe. Isso é ciência. Então, a ciência, ela vai colocar determinadas condições da teoria em relação às quais a teoria é válida ou é inválida. Tem muita música parecida. O Freud está consciente disso. E... e essa tendência, esse desejo que ele tem de tentar não, se deixar influenciar demais pela fantasia, né, é essa essa tendência à dúvida, essa tendência a desanimar com os resultados. Como o Luiz Eduardo nos fala, lá naquela visita dele, ele fica pilhando as pessoas no sentido da metapsicologia, fica dizendo que ele tem muito mais do que ele mostra e, de repente, não mostra mais nada. mas daí, surpreendentemente, um ano depois, né, e depois ele já tem dito também para a filha, para a Ana, Ana metapsicologia Freud, para a Ana e para a Luandra Salomé, que ele estava muito improdutivo e que ele sai dessa improdutividade apoiado praticamente única exclusivamente no Schopenhauer, que, aliás, ele não está lendo com prazer. Por quê? Aí a gente vê, né, psicopatologia da vida cotidiana, sexualidade e morte, coisas que me incomodam. Só que ele não fala isso literalmente, ele fala lá na psicopatologia da vida cotidiana. Bem antes. Bem antes. Mas é lógico que o problema é esse. Porque o Schopenhauer, ele fala dessas coisas com um ardor, né, tem uma grande leção para essas coisas, incomoda uma pessoa, que é capaz de recalcar o nome de um pintor por causa da resistência. E, curiosamente, né, olha como se estrutura a metapsicologia dele. Começa sexualidade e acaba com morte com um intervalo de narcisismo no meio. Eu digo... Brincando... Mas assim, também isso é evidente. Incomoda, mas eu não consigo editar. Incomoda, mas eu me dedico exatamente a isso. Incomoda e não tem o que fazer. Somos mortais e somos seres sexuados. Será que dá para pensar aí na morte da filha dele como algo que catalisa um processo, destrava alguma coisa? Morte de qual? Em Sofia? Porque... na iminência de sair... Mas ele fala... Eu acho que tem alguma carta que o Freire coloca aqui. É... A forma como ele escreveu o luto e melancolia é algo muito... Não abarca a profundeza do luto que ele teve em relação... No luto, né? Não abarca a profundeza do luto da morte da Sofia. Tem alguma... E também lembre-se que está... Acabado de passar pela Primeira Guerra Mundial, né? Conflito armado mais sangrento da história da humanidade. Onde... Pela primeira vez foram usados aviões para bombardear. Pela primeira vez foi... Guerra biológica não, porque... Até a guerra no Paraguai foi guerra biológica. Jogava um cadáver no alto, na nascente do rio para os paraguaios morrer, né? Enfim... De doença. Ótimo, né? Dei uma ideia para você que é jovem, né? Tipo, não faça isso em nossa casa com seus pais. Pô, tá um... Cadáver na caixa d'água. Só bebe água mineral, né? Pô, agora o cara tem mania, só bebe água mineral, né? E eles bebem água de todo mundo. Eu não sei. Mas enfim, né? Tem tudo isso. Guerra química, submarino, né? Trincheiras. Seis, sete milhões de pessoas morreram nas trincheiras. Condições, assim, totalmente horrorosas, né? Então, tudo isso... Leva ele a um pessimismo profundo em relação à destrutividade. Deixa eu colocar o som mais alto. Deixa eu colocar o som mais alto. Deixa eu desvarecer do outro lado. Enfim... Destrutividade. Carta Einstein. A gente sabe que uma revista se convidou para trocar uma correspondência sobre essa questão. E o Einstein sai com uma carta iluminista. Veja... Veja... Como é possível uma coisa dessa? Como é possível? Depois... das francesas, depois de Kant, né? Depois de toda essa promessa, né? Da... 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 Daí já tem toda essa ciência que deveria nos proporcionar a condições de melhores existência. E olha o que que acontece. A primeira guerra. E eles ainda nem tinham vivido. Eles estavam no armistício, né? Que era um intervalo entre as duas guerras, na verdade... Não é que você tem a primeira e a segunda guerra. Você tem uma guerra com o armistício no meio. é a mesma guerra alguém tem dúvida do que é a mesma guerra simplesmente o troço continuou o Hitler capitaliza as questões da primeira guerra e conduz o povo alemão para a revanche dessa vez vai dar certo toda a estética nazista é uma estética formada justamente para convencer as pessoas que se der para o povo vai dar certo não tem como falhar nós somos muito superiores então, quer dizer, esse ímpeto ele já, na verdade ele é uma continuidade e o Freud está no meio de tudo isso é filha é um monte de gente conhecida morta condições de existência muito difíceis inclusive para ele um dos canalistas e aí tem essa correspondência com o André Salomé por exemplo que ela cobra a metapsicologia que falta e ele fica adiando 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 até a hora que ele vai e fala olha sabe a metapsicologia não vai sair entendeu só que daí é isso que eu queria pontuar nesse mesmo processo logo ele vai para enfim para as férias dele e está lá novamente o Otto Hahn que é o embaixador no reino da filosofia entrega o que ele deveria ler deixou com a raiva e ele lê muito ao contragosto sexualidade e morte e adivinha a segunda teoria funcional é exatamente função do dia e função do dia para o Schopenhauer era o humanismo da vontade essa dualidade era apenas do ponto de vista da representação ou seja na verdade não tem essa coisa de evolução de vida e evolução de morte é sempre a vontade apenas a vontade no fenômeno ela é autofágica por que? porque ela está inteira em cada indivíduo e não apenas inteira em cada indivíduo também a complexidade dos organismos leva a gente a ter que perceber que cada indivíduo não é composto de uma vamos dizer assim de uma única forma de exposição da vontade na verdade nós somos propostos então essa autodivergência da vontade ela não está só entre os fenômenos possíveis por exemplo entre cada um de nós daqui a pouco ele vai sair no tapa aqui com o ser mas é também intrínseca ao próprio organismo os graus os diversos graus da espécie se subordinam tem uma hierarquia mas no final você tem o que? o privilégio do primeiro ocupante e o que é o privilégio do primeiro ocupante? o que é o privilégio do primeiro ocupante? nessa loja não no tempo tá? Schopenhauer não é história já há umas coisas tudo ao mesmo tempo agora não assim não é genealógico a genealogia está incluída no eterno no nunca estamos no eterno agora as coisas elas se modificam apenas aparentemente na verdade elas são sempre a mesma coisa tudo é sempre fundamentalmente só o modo como aquilo se expõe vai se modificando mas essencialmente as coisas são sempre as mesmas e se eu estou dizendo aqui que existe uma hierarquia da exposição da vontade num organismo complexo a gente vai imaginar o que? o que seria essa esse privilégio do primeiro ocupante? o que é o primeiro ocupante? pensa em Freud não consegue pensar em Telo Schopenhauer pensa em Telo Schopenhauer e pensa em Telo Schopenhauer de antes não pode na hora não pai da horda ele digamos assim ele já é uma uma manifestação muito exterior né estou falando do próprio orgânico ou inorganico inorganico parabéns muito bem nada sem é isso aí o inorgânico o inorgânico ele está subordinado no orgânico mas ele é o primeiro ocupante então o que que acontece no fim? ele retoma o seu privilégio ou seja a vida é tomada de empréstimo o inorgânico vocês não conhecem isso no lugar? tipo a lenda dos livros do prazer isso já está enxugando então é isso que ele vai ler lá quando ele vai escrever o que? a lenda dos livros do prazer ele fala textualmente uma carta para Luandra Salomé e outra para Ana Flora que é a única referência que ele encontrou sobre o tema da morte única referência sim significativa claro que ele vai encontrar referência na literatura parece no campo do pensamento acho que eu acho errado mesmo mas o que eu estou chamando a atenção para vocês também chamando a atenção de vocês é pelo fato de que em 1919 mesmo ele diz assim para Luandra Salomé esquece essa história da metapsicologia não vai sair e aí o que que acontece em 1920 1923 1924 ele tem um surto criativo então ele vai falar em criatividade isso está nas cartas ciência em relação da criatividade com a ciência mas assim ele está no impasse com a metapsicologia justamente e ele explica isso no eu e o isso de um jeito mais sistemático primeiro a introdução do eu e o isso é exatamente para explicar essa passagem da primeira tópica para a segunda e da primeira teoria funcional para a segunda explica assim não é que eu abandonei eu eu organizei as coisas e incluí novas ou seja eu reestruturei a teoria sem abandonar completamente a teoria original porém a gente vê bem nitidamente que essa teoria original é muito problemática para ele ele está insatisfeito tanto que ele diz assim ó esquece esse negócio mas esquece esse negócio justamente porque ele ainda não tinha feito a passagem na hora que ele consegue fazer a passagem é exatamente o momento em que ele está mais profundamente apoiado no choperrado só que ele vai dizer assim nas conferências mas isso nem é choperrado autêntico aqui nós voltamos a baía de schopenhauer e tal a ideia de que tudo acaba na morte e tal só que isso nem é schopenhauer autêntico nós estamos falando que a única finalidade da vida é a morte estamos dizendo que a vida e morte só que a gente vai lá só que a gente vai lá no choperrado vida e morte dois opostos dois opostos que se complementam entre si não enrola dificuldade ficar muito envolvido com filosofia não quero não quero dependência então ele liga com esse problema o Hank é o grande intermediário dele ele usa isso desde a interpretação dos sonhos toda vez que ele vai falar schopenhauer ele também era da opinião de que os sonhos quer dizer que o sonhador tem implicação moral em relação aos seus sonhos quem me mostrou isso foi o Otto não foi ele que leu não foi ele que leu ele sempre coloca um embaixador no meio qualquer coisa eu falo que foi ele conselhos do Batalha e Graciano arrume alguém para levar pancada para você e o Otto estava escalado lá para levar as pancadas filosóficas quem se interessa nessas coisas é o Hank eu não tenho aptidão para filosofia muito mal ajeitado nessas coisas de filosofia então o sujeito pílico é um homem de ciência se tem algum paradigma ao qual a psicanálise está afilhada é um paradigma da ciência e não é um paradigma filosófico religioso por quê? porque ele não associa aliás a humanidade em geral não associa o paradigma filosófico a não ser com uma metafísica transcendente e ele não queria na verdade mas curiosamente exatamente como Schopenhauer e Nietzsche estar filiado a um paradigma transcendente por exemplo a ideia de que Deus criou o mundo e que esse mundo está ordenado todo inútil de um jeito ou de outro daí é um monte de conceitos que não tem conexão direta com a experiência então a gente não pode dizer que a metapsicologia né seja formada a partir de conceitos desconectados da experiência mas também não se pode dizer que os conceitos da metapsicologia possam ser aferidos a partir da experiência diretamente então ele fica no fio da navalha em relação a essas coisas você não tem né como eu falei função correndo pela sala não dá pra dar nome pra função assim fisicamente falando Nietzsche por exemplo trabalha com muitas funções objetivamente vinculadas com nomes função de ver função de ouvir né parecem as as faculdades né faculdade disso faculdade daquilo não é que você explica as coisas por uma faculdade disso por uma faculdade daquilo então no fundo é só numa loja de nomeação mas que digamos assim de certo modo ajeita as coisas mas não tem em você né estabelecer uma conexão direta nesse sentido a clínica e o pensamento clínico o pensamento técnico de certo modo é o mundo e o mundo da metapsicologia é uma superestrutura que se coloca ali pra unificar os fenômenos do mundo inclusive o fenômeno do psiquismo no mundo e a análise do mundo a partir do psiquismo né então ele precisa dessa amplitude maior porque ficar encaixotado no empírico é muito complicado né desejo mas desejo a partir do que qual é o fundamento do desejo ah mas aí você complica a minha vida né vou ter que fundamentar o desejo então ele começa a necessitar explicações mais abrangentes né porque explicar as coisas pelo ético beleza mas e o que que né porque a gente pode sempre riumianamente aristotélicamente sem perguntar a respeito das causas e se é possível atribuir causalidade como ele faz né porque o início da psicanálise é uma tentativa extremamente ousada né de dar explicações ou seja de decifrar o ínimo dos fenômenos psíquicos e aí a hipótese de que você interpretando isso né você resolve os problemas do paciente você tem matura só que essa tanto isso não é demonstrável pelos casos e obviamente o caso do homem dos lobos é o caso emblemático desse ponto de vista mas qualquer caso porque uma explicação exaustiva ela se mostra infrutífera mas então como é que eu posso trabalhar com isso se eu não posso dar uma explicação exaustiva dos fenômenos a partir do ambiente imediato a partir da história do paciente eu explico assim né mas não explico a explicação da explicação e a explicação da explicação da explicação eu acabo caindo no vazio e necessitando o que? de metafísica por isso que a Fernanda Pessoa muito perspicaz né diz assim já há muita metafísica e não havia metafísica por quê? porque você dizer que não há metafísica já é um pensamento metafísico né você está dando uma explicação de origem você está ordenando tudo dizendo que não há metafísica é um gesto extremamente usado porque não é de ser nível simplesmente vai de ser nível você pode afirmar tanto uma coisa quanto ao contrário daí as antinomias né que a razão vai absorver as duas coisas e vai chegar no impasse chegar no ponto de onde a razão entra em conflito com ela mesmo e se torna paradoxal então já há muita metafísica e não havia metafísica nenhuma então a gente precisa saber o que está por trás da psicologia esse que é o ponto da metafísica e não está além se você perguntar o que está além da psicologia você vai cair na psicologia racional entende? não, nós somos assim né porque Deus fiz tipo a melinha né foi Deus quem fez assim beleza minha linha filósofa do meu best casada no Guerra Armada foi Deus quem fez beleza estou satisfeito mas como a minha fantasia é uma fantasia científica eu não posso ficar satisfeito eu tenho que me perguntar quais são as causas você posso discernir alguma coisa além disso primeira aposta dele há um mundo hieroglífico há um mundo que precisa ser interpretado né o psiquismo é como uma tábua de hierólogos né é como o manuscrito Voinich o fato de nós não sabermos decifrar o manuscrito do Voinich não significa que eu não tenho algo a ser decifrado ali pode até ser que não mas assim como a gente não sabe cria essa hipótese aí vai tentar aplicar o método e você chega até certo ponto mas ele próprio dúvidas até dizer chega e os outros colocam bem mas claro essa história de édito esquisito né tem muitas queixas muitas confedições muitas opiniões contrárias muitas pessoas que não aceitam isso que não aceitam aquilo como que eu vou encaixar o problema da glicidade como que eu vou encaixar o problema da desutividade após especialmente né esses fatos e também a questão do próprio orgânico né ele tá ali com a coisa do diagnóstico do câncer né enfrentando a o problema do envelhecimento é um problema que toca a todos nós né o que que isso significa quando ele lê o Chopin Hara é óbvio que é desagradável ver essas explicações né esse é o privilégio do primeiro plantio né o inorgânico reclama seus direitos só o inorgânico e você vai ter que entregar é uma boa explicação porque você explica o mundo a partir do próprio mundo mas por outro lado não é uma explicação agradável porque ela nos leva por exemplo a ideia de entropia né depois não é assim a instabilidade a coisa tende mesmo a morte tende a 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 o processo leva ao pesquisamento do universo coisa física tudo que é físico né se tende a entropia há um finalismo aí há uma explicação teleológica mas é uma explicação teleológica fraca vamos dizer assim não é como você colocar uma finalidade no absoluto né no final aquilo que a história humana é uma história da revelação do absoluto ou desse absoluto ou do nome de Deus igual eu não queira falar em Deus a elegância não eu não acredito que eu falo que eu falo absoluto eu vou fazer isso mas também né não queremos dizer que a que a natureza é um organismo é uma ideia nítida mas eu não queria dizer que essa ideia era repugnante pensar uma espécie de espinosismo assim o que que eu posso pensar então eu posso pensar que a coisa vai que a coisa vai que a coisa vai e acaba acaba o nível orgânico não tem finalidade o nível orgânico em cima não tem finalidade mas o fato de a gente disser que eu vou tomar para isso é um tipo de finalidade mais fraca de ser não é assim não tem significado é um pouco terrível pensar assim ah então nossa existência não tem significado ele vai responder isso sobre a transitoriedade é justamente a espécie do tempo enfim a falta de sentido que nos leva a tornar a nossa vida significativa trabalhar em torno e tornar a vida assim então quer dizer aí você retoma por onda clínica então é uma fantasia científica de certo modo mas por outro lado você baseando no fato de que não há nenhum tipo de finalidade um progresso há um progresso mas não um progresso determinado tudo que for incluído aí é que está tudo que for incluído historicamente no processo vai servir como combustível para a própria história então não tem nada definido dentro de mão porém os pontos de fixação uma vez definidos eles se tornam algo para onde retornar então há um progresso mas esse progresso ele não está definido dentro de mão então a palavra aí tem que ser agregada com cuidado não é a ideia assim de tudo vai dar certo ou que há um acabamento da história uma ideia de um bom acabamento por outro lado no que se refere ao passado o passado é emplacado eu estou lembrando que o Jean Lutz escreve no livro dele erótico de luto ele aponta justamente o fato de que no luto no texto luto e não anacolia ele mostra que não tem uma substituição de objeto na verdade como se trata de uma representação é sempre o mesmo objeto então nesse sentido da repetição do ponto de fixação sempre se retorna para aquilo que um dia já terá existido desde que você não possa ir para frente porque a ideia é sempre essa se você não tiver obstáculo você vai vai adquirindo mas isso é lamarquismo lamarquismo transposto para uma linguagem psíquica e aí vem uma fantasia cósmica de novo uma fantasia científica a pergunta de Freud sobre o quanto daí ele vai ele vai usar como exemplo prático disso na conversão estética o quanto e a onipotência de pensamentos o quanto essa onipotência de pensamentos não determina a própria organização do corpo também algo a ser adquirido o mecanismo psico-fisiológico da coisa não só físico-psicológico no sentido do filogenético se apresentar atualizado no fenômeno atual mas o fenômeno oposto também o psico-atual influenciando se desligar e aí a gente liga eu apareço aí sim isso já é uma boa coisa sim o eu o o o o o o Obrigado. Obrigado. Então, assim, o ponto, o parto da questão que eu estou investigando agora é que, assim, é possível dizer que a metapsicologia opera com conceitos que não podem ser apreendidos diretamente da experiência, ou é o contrário, ou uma posição intermediária entre as duas coisas. E se ela opera com conceitos que não podem ser apreendidos diretamente da experiência, se há conexão, mesmo assim, com a própria experiência. Em que medida? Isso a partir do próprio código. Então, seria assim, ó, admitindo que a metapsicologia não trabalha com conceitos obtidos diretamente a partir da experiência possível, poderia ela prescindir dessa referência ao mundo efetivo e ser uma ciência construída a partir de meros conceitos abstratos? Por isso, descartável? Ou ela tem uma função, ou ela tem um objetivo, e esse objetivo é legítimo, torna a metapsicologia necessária. Não apenas como um recurso à bruxa, no sentido assim, como se fosse uma coisa, um recurso ao indissermível, um recurso à mágica. Uma coisa assim, né, eu vou tapar o buraco da experiência com chicletes. Como se fosse uma arbitrariedade, assim. Um remendo. Um remendo que fica lá, na conta, tipo, eu não posso falar, nem a favor, nem contra, muito pelo contrário, não posso dizer que sim, não posso dizer que não, né. Como diz o jogador de futebol, né, fez que foi, mas não foi, acabou não, fombo, né. Coisa assim, tem razão de ser. E não apenas tem razão de ser no sentido lógico, né, ou no sentido de uma metafísica transcendente, mas sim uma razão de ser empírica, embora não seja diretamente apreensível da experiência. Ser apreensível da experiência significa que tem que ser totalmente o empírico. Vou formular a hipótese sobre o empírico. Enfim, isso está articulado, mesmo que não seja necessário. Então, a necessidade dela, como ela é, ou é a necessidade dela, como o processo de pensar a clínica de um ponto de vista mais abrangente, que não é necessariamente esse, mas é o que temos para o momento. Parece que é mais por aí que o que vai, né, é o que temos para hoje. Pode ser que isso seja recumulado, é desejável que isso seja recumulado, mas é o que temos de melhor. Conceitos que estão, sim, conectados com a experiência. Isso ele fala lá no Alímpico Preciso do Brasil. Só para a gente situar um pouco as bases, assim, nessa metapsicologia, que a gente está dizendo aqui que ela é uma metapsicologia que está procurando pensar a experiência a partir de conceitos mais amplos. E esses conceitos mais amplos, eles têm uma referência bem clara, esses conceitos mais amplos, que eles têm uma população malarquista e chocanoliana, que dá para o seu lado. Chocanoliana, por causa desse recurso ao inorgânico, e a ideia de que existe uma história natural do próprio organismo, que se expõe de uma determinada forma, da qual nós somos no caso, e lá marquista pelo módulo comum. Inclusive, é um módulo do próprio Schopenhauer, estrutura, não é só o próprio Schopenhauer. Embora, aí que está, o Schopenhauer não acredita, isso é o que a gente viu no semestre anterior, o Schopenhauer não acredita em fundamentar a partir da matéria. Para ele, a vontade é uma coisa metafísica, ou seja, é algo que está antes do fenômeno. Então, a vontade determina a matéria e as relações causais, mas não o contrário. Então, ela não é determinada por nada. E a gente vai ver no próprio artigo sobre o conceito, o modo como o Freud estrutura o discurso sobre o conceito é exatamente o modo como o Schopenhauer o discurso sobre a vontade. Por definições negativas, por uma ontologia negativa. Não vai falar de um modo positivo, não vai falar do que não é. E o que é, nesse caso, o que tem ali de conhecido, são representações. Existem representações desse conceito. Mas a ideia, por exemplo, da temporalidade é negada. Então, você tem o que ali? Você tem, na verdade, tudo ao mesmo tempo agora. Mas esse tudo ao mesmo tempo agora, engraçado, é porque tudo está ali fixado, não no tempo, não no histórico, mas é tudo ali fixado, determinado, mas não historicamente. Então, a possibilidade do retorno ao que um dia existiu, ele vai usar exatamente a metáfora da ideologia. É que não estivesse em camadas, tudo preservado. é porque é preservado e é que é possível retornar. E as representações estão ligadas às cargas afetivas. Por isso que é possível as cargas afetivas passarem de uma representação para a outra. Por quê? Porque o que importa não é a representação, mas a carga afetiva que está por trás dela. Por isso que quando ele vai fazer a análise dos sonhos, ele recomenda que você preste atenção não propriamente no que está sendo direto a mim, mas sim na carga afetiva. para você decifrar o que significa os sonhos e o que é. Por quê? Porque está tudo condensado, tudo deslocado, então você precisa ver que espécie de afeto que aquilo ali se refere. Então, para você ter um encadeamento lógico, você tem um encadeamento lógico em cima do afeto. Por quê? Porque aquele afeto nele tem que corresponder. E quando não corresponde, você tem uma lacuna. e quando você tem uma lacuna, esse afeto, na verdade, vai ser transformado em uma outra representação. Se você tiver muita lacuna, daí você começa a pensar na psicose. Por quê? Porque você não tem um bom encadeamento linear do tempo. O apari que fala da temporalização. Por isso que o final do apari que é assim, nos últimos encontros, a ideia é que você precisa temporalizar o que está por trás. Então, se você conseguir temporalizar, você, de certo modo, se organiza. Agora, isso não é possível fazer na psicóloga, ou se tem um bom que é muito grande. Não tem uma estruturação, não tem uma referência. essa referência serviria como âncora para organizar todas as representações simultaneamente. uma forma desse tipo. Agora, veja só o que a gente encontra, então, na... no texto lá sobre as neuroses de transferência, ele vai pensar justamente em termos metab psicológicos sobre essa questão filogenética. E aqui, é um texto que supostamente deveria fazer parte da psicologia, psicologia, que foi encontrado ali, em termos dos anos 80, só no seu esboço. E é publicado, mais ou menos, no esboço, não é o texto acabado, mas ele fala algumas coisas interessantes ali. Ele fala, por exemplo, atrás da regressão estão encobertos os problemas de fixação de disposição. Aí, a gente está vendo Lamarco já de cara. Isso é, o Lamarco. podemos afirmar de uma maneira geral que a regressão retrocede até um ponto de fixação do eu ou da libido. Isso representa a disposição. O problema é, o que significa a disposição? É, portanto, o elemento mais importante na escolha da neurose. Ou seja, não é uma escolha com sempre, não é uma escolha com essa estrutura. fixação é produzida pela fase do desenvolvimento que foi demasiadamente marcada ou talvez detida por um tempo demasiadamente longo para que possa passar por toda para a fase seguinte. Então, essa coisa assim, daquilo foi mais marcante, mais significativa. Não necessariamente melhor que o pior. origem congênita ou então produzida por impressões precoces. Ou congênita ou produzida por impressões precoces. Ou seja, histórica, adquirida ou adquirida. quando se leva em consideração o elemento constitucional de fixação, não se afasta o adquirido. Estou fazendo aqui o corrido que ele fala lá no texto. Quando se leva em consideração o elemento constitucional de fixação, não se afasta o adquirido. Retroage para o passado ainda mais remoto, já que você pode justamente afirmar que disposições herdadas são restos das aquisições dos antepassados. Neurose de conferência é uma síntese. Ah, tá, porque nos três ensaios ele já vai falar isso também. É. Uma síntese. Mas assim, breve, aqui ele está justamente nessa fase problemática. Essa fase onde ele está se questionando, está mais inseguro. Ou seja, a primeira teoria do aparelho psíquico e a primeira teoria constitucional estão fazendo já água, já estão com sérios danos na cracaça e ele está tendo dificuldade para carregar aquilo adiante. Porque, veja, o pensamento é assim. Às vezes, né, o que você está escrevendo na tela, na dissertação, às vezes, durante o próprio processo, aquilo que você começou a fazer já começa a perder o sentido. E aí, você é obrigado a dar explicações sobre coisas que, mediante a tua experiência, processos, já não acredita mais. Você tem que reformular o negócio das suas bases. É difícil. Ainda mais um cara como ele, que tem uma função inaugural, que é referência para os outros. então, com isso, chega-se ao problema da disposição filogenética atrás da individual. E não há contradição quando o indivíduo adiciona as suas disposições herdadas, baseadas em vivência anterior, às disposições recentes derivadas de vivências próprias. Era isso que eu estava falando antes. Em termos de progressão, aquilo que é acrescentado na nossa existência e vai servir também eleito para as novas experiências que vão surgir ali para os outros indivíduos determinados que vão aparecer depois. Isso na linhagem dos organismos, considerando uma linhagem do lado pensado, isso fora do início, fora de uma genealogia. Então, há um pensado genealógico aí, que vai sendo acrescentado ao longo das gerações novas características, mas que mantém de certo modo a referência às características originárias, às características primitivas para a história, por exemplo. Sabe, sei lá, se não mais antigos do que a história conhecida. então, olha só, o mito do paraíso original, para ele, é, na página 74, dessa edição maturna, que foi o que fez, a superação da periodicidade da libido. Olha que interessante, recado original, o mito da fundação, é quando se dá a superação da periodicidade da libido. o que faz isso? Supostamente, nos tira da natureza, nos tira da natureza. E aí, nos coloca no mundo funcional. Por quê? periodicidade da libido está muito associada com essa visão que, na verdade, é um tanto limitada, um pouco preconceituosa, de que no animal há essa periodicidade. Haveria isso? Ou que isso resume o que é um animal e a diferença desse animal com o ser humano. Quanto mais a gente conhece na natureza, menos a gente enxerga essas coisas. Por trás de uma aparente harmonia de plano, ela tem muita variação. As variações superam em muito as definições brevas. Então, isso que está sendo colocado aqui, essa ideia do filogenético de gênesis e tal, seria a fixação de determinadas características dentro de um processo de variação. Só que ele vê isso de um ponto que é um tanto limitado, de um ponto biológico, com as informações que existiam na época e até informações que foram mais adotivas. Mas, esse é um ponto interessante, essa perda do paraíso, essa coisa do pecado original, é quando você passa a tomar decisões a respeito do seu desejo. Tipo assim, não quero fazer parte do filme Bambi, todo mundo vai para a toca no inverno e quando saem os filhotinhos. A primavera, a sagração da primavera. Tem que pensar em termos humanos. Não tem dia, não tem noite, não tem inverno, não tem verão. E isso é pecado original. Porque tem muitas implicações nessa questão, como você passa, é a perda da inocência. É quando você percebe que você pode modificar as coisas, que você pode fazer com que as coisas trabalhem para você. Na natureza que você observa, você observa, que, digamos assim, dadas as condições adequadas, ela disputa pela feira, e ali, faz o que pode, cada espécie, faz o que pode para disputar. Mas, o ser humano, não, não tem essa história. Ele vai, por exemplo, reservar o mercado, por exemplo, fazer uma areia. Poligamia pode, mas só toar. Ele vai manipular a história. Então, ela perde a da inocência. Eu crio um código que me beneficia e digo que isso é natural. Ou divino. E quem sai, e quem perde, quem não estava dentro do código. não faz os arranjos. Quem pode, pode, quem não pode, se sacode. E aí, tem uma coisa que ele pega do Ferentes, que é assim, o desenvolvimento anterior desse homem primitivo, ele faz a emancipação, se realizou sobre a influência dos destinos geológicos da Terra. Especialmente as agruras dos tempos glaciais teriam exercido estímulo para o seu desenvolvimento cultural. uma hipótese que tem uma grande gente. Hipótese. Então, a gente teria o quê? A neurose individual como expressão e repetição da experiência originária do seu humano nas eras primitivas. Por isso que, nesse texto, ele vai colocar justamente quais são os tipos de neurose com relação às eras. Então, o que vai fixar numa era? do tipo de neurose e ali o que ele teria? Fica toda a população envolvida com aquilo e depois isso se preserva e futuramente, não necessariamente todas as pessoas vão ficar subjetivos àquele estilo de neurose. embora cada de nós seja uma espécie de composto também. Então, a fixação pelas eras, acima das ervas, vai gerar também esse resíduo que vai permitir a neurose particular, dentro do caso, de lula. acontecimentos muito cognitivos onde todos os seres humanos estarão envolvidos, são preservados na história do organismo e depois se repete ou não com a neurose particular, mas está lá disponível, propenso a isso. E por mais que você se estruture de um jeito, não quer dizer que você não vai utilizar recursos de uma outra estruturação. Por exemplo, o cara está estruturado de acordo com a neurose não sei se, não quer dizer que ele não vai fazer esse tomo estéreo. O que predomina é uma coisa, mas isso não quer dizer que não haja disposição. Então, é algo latente ou não? Oi? Dá para dizer que fica algo latente? De certo modo, latente, sim, porque isso vai ter que também ser transmitido para gerações futuras, não necessariamente manifesto e manifesto em determinadas condições. A predisposição diz que vai haver algo, mas do ponto de vista histórico, apenas os acontecimentos latuais é que vão determinar o quanto de cada uma dessas coisas vão descobrir a pessoa. E ele vai usar assim. Somos tentados a reconhecer nas três disposições para a esterilha de angústia, a esterilha de conversão e a nervosa obsessiva, regressões a fases pelas quais toda a espécie humana teve que passar do começo ao fim das eras graciais. Assim como naquela época todos os homens passavam por essas coisas, hoje somente uma parcela passa em virtude da predisposição herdada, acionada, acionada por novas experiências ou adquirida. Então, a predisposição herdada é o filogenético e acionada por novas experiências ou adquirida, que pode, por sua vez, se incorporar no processo em relação às gerações futuras. Nesse sentido, tem uma progressão e uma regressão. Tem que amarguer isso. nesse sentido, a neurose traz mais o adquirido do que a regressão traz consigo. Por quê? Porque ela incorpora novos elementos. Por exemplo, a história individual, a narrativa, a composição é feita em cima de sete notas ou dessas características filogenéticas. Mas as melodias são praticamente infinitas. nas narrativas que são por isso que tem que cenarizar caso a caso. Saber o quanto a composição vai apresentar do genético enquanto vai manifestar o adquirido. A neurose não existe mais do que a regressão traz consigo. não quer dizer que exclua a regressão, não quer dizer que exclua o sedimento. Mas o sedimento não resume a neurose. Isso é um ponto importante. Por isso que tem essa passagem propriamente psicológica para o método psicológico. Você não pode abrir mão de nada. Agora, tem um outro fator também, a ideia do contra-investimento. Ela é também a expressão da resistência contra essa regressão, o compromisso, a solução do compromisso, o compromisso entre as coisas antigas dos tempos primitivos e a exigência do culturalmente novo. Então, nós estamos em um limiar e é um limiar tenso entre aquilo que se preserva e que continuamente se expressa no mundo e aquilo que é atual. Então, tem um choque de ondas. Nós somos a expressão não de uma coisa ou de outra, mas a expressão do próprio choque entre o adquirido e aquilo que é dado. A herança não resume o problema, mas o adquirido também não resume. Então, essa é a estrutura. O circuito e também o choque. Então, a neurose deve resgatar o quadro primitivo até onde o reprimido nela conseguiu vencer. ou seja, porque ele faz essa comparação entre a histeria das duas formas e o quadro de si como, entre aspas, aquisições antigas da humanidade, era glacial. Em portas diferentes que ele se ele cita é porque ele está articulando pelo menos mais espesso nesse momento. Então, o quanto esse quadro primitivo vai prevalecer é o que vai determinar o que o reprimido e a própria forma da neurose. Se esse quadro antigo prevalecer, você vai ter isso exposto na própria neurose. Enquanto o novo, o adquirido, surge como eleva transformador. e isso de certo modo justifica a própria clínica a possibilidade de você instaurar o novo e adquirir esse novo essa possibilidade. Resolve ou não resolve? Isso tem que ser provado na prática. quanto que tivemos assim, possível sustentar a partir do novo a saída da neurose. Já que ela também não só representa uma solução para a própria constituição do sujeito, mas representa também a presença no atual para aquilo que é verdade. e o que que essa era glacial provocou? Angosto. por exemplo, está falando consciente, né? Consciente transmitir. Pela forma que você está falando, não se trata de um consciente daquilo. não, é que isso que se chama inconsciente nesse momento, ele é dividido entre um pré-consciente e um reprimido. Ele, inclusive, quando ele precisa colocar o isso e ele não tem o isso, ele usa o pré-consciente. Só que é mal aplicado, né? Porque o pré-consciente ele está ligado majoritariamente àquilo que tem livre acesso à consciência do futuro. Enquanto o conceito disso, não. Não se sabe. Ele, o reprimido, tem a ver justamente com isso que provém do isso. É isso que é reprimido. Com o isso dá para pensar na distância. Sim. e aí as representações ligadas por isso é que permanecem sob recalme. Tudo bem, mas a gente não pode esquecer que essas representações têm cargo afetivo. No fundo, não é a representação em si. Tanto que quando há o deslocamento do afeto para outras representações, ele passa. Passa por quê? Porque, como já não está mais naquela representação adequada, já se perde o rastro, então, aquela coisa pode ter um livre acesso à consciência. Agora, a anústria vem justamente disso, do fato de como se fixaram essas experiências para se fixar frente ao quê? Frente à penúria, frente à exigência de uma era que cobrou da humanidade um preço elevado. Mas, assim, isso não é o começo. Isso aí é uma genealogia breve, hein? Era mediante os conhecimentos que existiam. Hoje a gente sabe que a história humana é bem mais antiga. Quantas coisas anteriores a essa última era glacial a mudada passou. não deixaram marcas. É, nesse esquema de raciocínio terão deixado muitas marcas. Então, assim, dá para a gente ver que a precariedade aqui é que ele organiza conhecimentos precários. Organiza formas de conhecimento que, na verdade, hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que é bem insuficiente isso aqui. Falar só da era glacial, a gente está falando de um período razoável muito recente. em termos de história. E tem muitas complexidades também nesse processo. Por exemplo, essa evolução não ocorreu linearmente também, como se supunha. Hoje em dia, a gente sabe que ela é uma evolução não linear. houve a convivência de espécies de hominídeos que se considerava que elas estavam serpenciais e, na verdade, conviveram ao mesmo tempo e que não tiveram a mesma origem também. Existiram manifestações humanas em lugares isolados, lugares que essa ideia do caminho pela África, da expansão, é um troço perfurável. Então, tem muita coisa que deveria entrar na conta desse sedimento possível, essa confluência. Nós temos, por exemplo, gente que não são só de homo sapiens. as espécies tiveram intercurso. Algumas desapareceram por assimilação. Hoje em dia, se sabe que as coisas não foram assim, mas acabaram, o leite começou. Muitas vezes, esses outros hominídeos foram assimilados, assimilados geneticamente, por intercurso. em todo o caso, como ele se refere a essa fase glacial como importante para o surgimento da luz, ele vai chegar à conclusão também que uma parcela das crianças traz consigo aquele temor primitivo da era glacial, o que agora introduz a tratar a olimpina insatisfeita como um perigo externo. Está pensando ali mais ou menos como no caso do pequeno Hans. Cavalo. E vai pensar também que na neurose de angústia haveria a preponderância da disposição filogenética sobre todos os demais fatores. Exatamente por quê? Porque ele situa o surgimento da angústia nesse momento. E aí, no final do texto, no final mesmo, a última coisa que ele diz é o seguinte, fica evidente que com esses esclarecimentos não conseguiremos senão salvar, olha só a expressão que ele usa, nossas fantasias científicas da censura de que são absurdas. Ele só conseguiu salvar as teorias, as fantasias científicas que elas são absurdas. Pretenção baixa. Pouca pretensão. Interessante que é no texto Neurose de Transferência que descreve. É, o final do texto. Esse trecho que você tirou, interessante, em todo caso, elas mantêm seu valor como desilusão saudável. Aí a gente entende um pouco melhor a cabeça do Freud. veja, ele não tem tanta preocupação efetivamente de explicar as coisas a partir dessa fantasia científica. Mas, elas não são absurdas e têm um valor. E esse valor é o quê? É a desilusão saudável. Por exemplo, você naturalizar o processo. Ou seja, depois a gente vai olhar as cartas, tem uma relevância, é isso. E daí a gente vai olhar as cartas e nessas cartas esse aspecto da desilusão saudável vai ficar ressaltado. quer dizer, é importante a gente naturalizar a experiência. Mesmo que, para poder explicar essa naturalização, você tem que passar também um elemento que, bem ou mal, fica caracterizado como uma espécie de fantasia. porém, é diferente e aí que vem a questão da construção de uma metapsicologia em contraste com uma metafísica, mas uma metafísica transcendente, ele não está falando contra uma metafísica e uma mente, porque é isso que ele faz. Verdadeiramente. Chocinhauriano, lá marquista. Colocando, então, essa naturalização do ponto de vista de uma possibilidade de se falar humano e tirar esse humano justamente do conceito transcendente que remetam a Deus, a uma criação. É possível falar de uma origem sem remeter a discursos transcendentes. É uma fantasia, mas é uma fantasia científica. Isso implica em quê? O futuro de uma ilusão implica em quê? A diferença. A fantasia metafísica não é passiva de ruptura. Aquilo é aquilo mesmo, o ponto é acabou. Enquanto uma fantasia científica vai necessariamente ser rearticulada, ser reivinhada e ser reconduzida é a realidade. E a realidade ela é temporalizada, não é uma coisa que você vai atingir por revelação, você não vai descer do monte de sinai com o eu e o isso do baixo do braço. Não vai ser possível fazer isso. O que você vai fazer é construir hipóteses. Para isso, você vai precisar de conceitos teorísticos, mas esses conceitos teorísticos são provisórios. Eles têm essa característica. Isso não é ruim. É aqui que a gente precisa organizar os dados da experiência. A experiência precisa fazer sentido, ela não precisa fazer sentido último. Ela pode ser recondalizada. Assim como quando a gente começa o estudo, a gente tem uma ideia da coisa e à medida que a gente se aprofunda, a gente muitas vezes remodelam tudo. Qual é o problema? Ah, mas eu não posso porque eles falam de contas lá na origem, eu pensei nisso, então eu vou entrar em contradição com o que nós o é. Por que que não? Se eu já não penso mais daquele jeito, eu posso entrar em contradição comigo mesmo, sim. É até útil e necessário que eu faça isso. Por isso que eu estou afiliado a um paradigma científico e não a uma visão de um mundo filosófico da religião. Senão, né? Eu não posso me mexer daqui. Uma vez que eu constituí o meu pensamento, ele tem que ser indiolado. Por isso que eu não queria a possibilidade exagerada com coisa, muito menos com o religião. E aí, ele faz o caminho inverso, que é isso que a gente vai ver nas cartas. A possibilidade de você analisar tudo por esse viés. Meta psicológica. exatamente como faria uma visão de mundo religiosa. A diferença é que essa metastologia é uma estrutura hipotética. Não é uma tentativa, uma carterada, uma sentença que diz que as coisas são de uma vez por todas e que não podem mais se mexer nisso aqui. Por isso que, isso é ótimo para os canalistas ouvirem. Por quê? Porque os canalistas têm, assim, uma certa presença, se fossem achar que os conceitos freudianos, latanianos, etc., são indiolados. Você tem que ficar com eles. e é complicado. A quebra narcísica, onde está a quebra narcísica? Se a psionálise é em si mesmo narcísico, ela tem que pressupor que esse golpe narcísico é próprio no horizonte científico. E o que vai acontecer de novo, de novo, de novo, de novo, até não acabar mais. Enquanto a gente não conseguir uma imagem melhor do que seria o funcionamento das coisas. Então, o narcisismo não cabe. Inclusive, o narcisismo de classe, o narcisismo corporativo. E é o que a gente vê. As pessoas falam, por exemplo, em rigor de formação, em rigor de teórico, querendo dizer com isso que a teoria é inviolável, que elas têm interpretação correta. Bom, para mim, isso aí não passa de religião. ponto de vista religioso. A teoria da psicanálise é uma coisa acabada. A teoria da psicanálise é a coisa menos acabada possível imaginária. Teoria. No entanto, não quer dizer que ela não tenha referência hipílica, e não quer dizer que ela não tenha significado e não seja importante. e que nós não possamos nos apoiar nela. Só que isso não faz a teoria não faz a teoria alcançar níveis de apropriação desse mundo empírico mais significativos, mais importantes, que torne justamente a coisa por direito mais adequada. E não por que você está dando uma carteirada assim quanto acabou. Por que as coisas são assim? Porque me ensinavam. Sabe que essas coisas são ouvidas dentro das suas associações de psicanálise. O cara é questionado de por que que é assim e ele diz assim não, e foi assim que eu aprendi. Você ouve esse tipo de as pessoas vem e falam pelo dia assim. E esse enraissamento principalmente presente nas posições de cada um lá dentro que são eternas, não tem movimento, não tem... Sim. A coisa ela funciona como um fenômeno narcisista. porque a pessoa se sente satisfeita de possuir a verdade. É isso que sempre fundamentou, não é? Então, quem tem a retórica, quem tem a capacidade retórica, impõe uma versão dos fatos e essa versão dos fatos com a liberação, então a pessoa se sente muito satisfeita com a própria sabedoria. Agora, a gente já vê lá Sócrates, entende? Isso ser combativo. Não é preciso muita... Não precisa de muita psicanálise. Toda vez que surge um paradigma novo, ele necessariamente vai produzir um golpe narcisco na humanidade mesmo. Quando ele vai ali em 1917 se referir a isso, é com muita justa razão, incluir a própria psicanálise no golpe narcisco. Mas e o golpe narcisco interno, para fazer a própria teoria se tornar mais consistente? Ele faz esse esforço ao longo da vida dele. de reformular. Ele fica angustiado, ele fica insatisfeito, tem crise criativa, e de repente ele vê um caminho, e aí volta a frutificar, volta a produzir. Então, olha só, as coisas não se passam de maneira a que as constituições arcaicas retornem hoje indivíduos, por exemplo, em proporções pré-estabelecidas. Então, a nossa estruturação, ela não é unívoca, ela não é exclusiva, não é nada disso em proporções pré-estabelecidas, impurando-os para a neurose através do conflito com as exigências atuais. Ou seja, não é uma coisa que já está determinada na origem, entende? Não é hegeliano. Há lugar para novas aquisições, isso é o final do texto, há lugar para novas aquisições e novas incociências as quais ainda não conhecemos. Claro, isso aí é o atual. Contudo, não alcançamos o ponto final. Antes, estamos no princípio de uma compreensão desses fatores genéticos. e essa frase até parece conciliadora com a precariedade da verdade, mas na verdade ela esconde aí até mesmo com uma certa presunção. Depende do ângulo que a gente olha. Parece uma frase baseada em uma certa humildade, mas por outro lado, também pertenciosa até. mediante contexto, conjunto da obra do próprio corpo. E logo depois, poucos anos depois, ele retorou a altura. Não alcançamos o ponto final, é um pouco pretencioso. Como se o ponto final é o... Será que a gente já estava no começo? Por outro lado, antes estamos no princípio de uma compreensão desses fatores genéticos. as gêneras. E olha a carta que ele... 18 de março de 19... então, portanto, durante o processo que vai resultar em um princípio do prazer, ele diz assim, 18 de março de 19... Onde está minha metapsicologia? Olha que frase agressiva. Porque ela pergunta para mim, onde está a sua metapsicologia? Você fala a fala e não nos manda para publicar. Daí ele responde assim, Onde está a minha metapsicologia? Por enquanto, continua a não ser descrito. A frase veio... A gente vai deixar com a paciência. na carta de 12 de junho de 1915, referentes, fala-se de domar com sacrifício inclinações especulativas. justamente quando se tratava de fantasias. Fantasia, fantasia científica, mas fantasia. Sustento que não se devam fabricar mais teorias. Isso é em 1915, tá? Sustento que não se devam fabricar mais teorias. Elas precisam entrar em nossas casas como visitantes não convidados, enquanto se está ocupado na pesquisa de pormenores. O privilégio da clínica e a teoria tem que se impor naturalmente. Mas não é isso que na prática é feito. A angústia, a necessidade da resposta aos problemas dos clínicos e a cobrança multilateral nos empurra a formular de fato teorias. Mas ele fica se defendendo disso o tempo inteiro. É isso que eu estou ressaltando. não é uma coisa pacífica para ele. Ele faz, mas não é pacífico. Ele entra em conflito com ele mesmo o tempo inteiro. Por isso que ele tem fase criativa, tem fase que ele está irritado, entra em uma espécie de recesso, não consegue criar nada de novo. Criar. e olha só, a expressão metapsicologia aparece na primeira vez nas cartas da Fris. Mais precisamente, isso eu já mencionei no outro dia, uma carta de 13 de fevereiro de 1896. 1896. Não em 1815, eu estava falando antes. E depois, de modo mais pormenorizado, uma carta de 10 de março de 1898. onde se lê, no contexto de uma observação no livro dos sonhos, em 1800, ele diz o seguinte, parece-me que com a teoria da realização de desejos é oferecida somente uma teoria psicológica, não biológica. Ou melhor, metapsíquica. Aliás, eu te pergunto, eu te perguntaria seriamente se eu posso usar para a minha psicologia que conduz para trás do conceito, ele usa a palavra hinter, para trás, não é que está ao fundo, ou seja, o meta, é aí que ele explica, a única, praticamente, a única explicação que ele faz do meta, porque é um prefixo, não é que está além, é que está por trás. conduz para trás do conceito na hora de metapsíquica, porque ele é aspas. E isso, o componente biológico está bem claramente colocado. O que está por trás da psicologia é a fila genética. então, a própria formação também já mostra que ele tinha intenção consciente para a escola de fornecer um paralelo com a metafísica, porque uma escola dessas não é por acaso, é um confronto, confronto não com qualquer tipo de metafísica, mas com uma metafísica que pretende fazer um discurso de fora para dentro. Por exemplo, o mito de origem. O mito de origem dele é o patriarca da hora da primitiva, que é uma coisa sociocultural, orgânica, para dentro. É uma fantasia cósmica? É. Mas é uma coisa da qual ele pode abrir mão. Poderia. ele já deixa isso claro na psicopatologia da vida cotidiana, lá no nosso ciúme. Ele diz lá o seguinte, acredito realmente que uma grande parte do conceito mitológico do mundo, que avança até penetrar nas grandes religiões, outra coisa não é, senão psicologia projetada no mundo exterior. ou seja, essa metafísica é a psicologia projetada no mundo exterior. o conhecimento obscuro, por assim dizer, percepção do conceito. É isso que vai aparecer lá no texto sobre o estranho. A ideia é de que essa tela, essa escuridão do índio, que é empobrada, o medo da sexualidade e da morte, vai ser projetado construído aí com todas essas manifestações que a gente faz. Por exemplo, uma realidade sobrenatural. Poderíamos nos atrever a transcrever os mitos do paraíso e do pecado original, de Deus, do bem, do mal, da imortalidade em coisas tais e converter a metafísica em metafísica. Então, a metafissologia, ela tem uma função que não é, assim, aleatória, não é assim, tudo em capricho. É a necessidade de colocar a psicanálise como uma forma de leitura do mundo. Não interessa se essa leitura é definitiva. Essa que é a diferença. Ela não se coloca como uma leitura definitiva. Isso é um alerta que os psicanalistas pararam essa história e deixaram que os conceitos estão definidos. Não era assim que foi trabalhado. A necessidade metafísica da unidade que eu coloquei no seu nosso passado, o texto que chegou errado, não sei se gostava da física mesmo, vem nesse contexto. existem metafísicas transcendentes, que é uma necessidade metafísica que vai construir a coisa da maneira das religiões organizadas. Não vou colocar ali conceitos que se pretendem definitivos, que fazem uma descrição do real, se pretende assim. E o chocanhalismo tem a minha, que eu procuro apenas dar uma explicação do mundo a partir do próprio mundo e por isso ela necessariamente imperfeita. Então é uma metafísica que explica o mundo a partir do próprio mundo. É isso, na verdade, o Freud tem em mente também. que a psicanálise não poderia ser confundida com a visão do mundo. Isso é o que eu estava falando antes. Ele vai filiar a uma visão científica. Mas essa necessidade ele chama de fantasia científica. Essa necessidade ele está dizendo. E a necessidade da competude para o fenômeno. O fenômeno ele não, a partir do próprio fenômeno, você só pode colocar esse tipo de fechamento de um modo provisório, não definitivo. É como se ele estivesse incorporando essa perspectiva metafísica do Chopin, isso. Um metafísica que não é totalitário. E que não é feita de conceitos transcendentes, mas sim uma busca de uma explicação do mundo a partir do próprio mundo. provisório necessariamente por isso. Não quer dizer também, como ele diz lá no Marinho do Público do Prazer, não quer dizer também que outros pontos de vista poderiam estar igualados, como se fosse um relativismo. A questão é saber o que temos de melhor no momento. O que a gente entende mais consistente dentro de uma coisa provisória, porém, a gente pode articular de mais consistente. É isso que vai operar, na verdade. É isso que funciona. E não a ideia que eu sei. Tem um telefone para falar com Deus. Deus me explicou tudo, então estou transmitindo para vocês uma revelação. A revelação é complicada, porque qual é a referência da revelação? é a própria testemunha. Testemunha é uma prova fraca, porque eu posso ser testemunha de uma alucinação, eu posso ser testemunha de um engano, de uma ideia pré-concebida, e não de algo realmente observado. só para a gente retomar aquilo que eu tinha falado antes, aquela definição que propõe que uma apresentação seja denominada metapsicológica quando conseguimos descrever um processo psíquico, segundo suas relações dinâmicas, tópicas e econômicas, está lá no texto sobre o inconsciente. É o máximo que ele dá de definição, aquela ideia que está por trás, e essa ideia de descrever a partir de três pontos de vista, é o que vai caracterizar o momento da psicologia. então, esses escritos, que a gente poderia dizer assim, que tem uma perfeição da pesquisa psionalítica, no sentido de perfeitividade maior dela, a gente vai encontrar onde? Um exposto de uma psicologia, a interpretação dos sonhos, a formulação dos dois princípios do processo fundamental, do acontecer psíquico, sobre a narcisismo e a nutrição, os simples sais, o método psicológico, os três da método psicológico ensinais, luto, melancolia e o suprimento método psicológico de interdições, que são todos do nosso respeito. curiosamente, são mais nichianos, e daí, os posteriores, além do princípio do prazer, o eu e o Luís, mais copenarianos. Então, o problema aí é a participação da disposição aí do dado na etiologia das neuroses. Esse aí é o ponto do fio condutor desse negócio que vai justificar todo o processo de fantasia científica, construção de hipóteses, conceitos holísticos. E aí você tem as questões, recalque, investimento contra investimento, formação de substitutos de sintomas, função sexual, regressão, infilização, expressão, todos esses problemas têm vindo nessas questões fluogenéticas. Então, é como se fossem fios, né? né? No